Música Minas, sobe o som, eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral A partir de agora, combinado no Saikaro, Jequichon, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados Até daqui a pouquinho, né? Com muita notícia, informação e entretenimento Porque isso aqui é o Balanço Geral, com a assinatura da pioneira, a TV Leste Abrindo a semana de informação, vem, 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 ó Balanço Geral, com o Nicomedes Felício Exatamente, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo Seja bem-vindo mês de junho, seja bem-vindo você de casa Ao Balanço Geral, abrindo a semana e o mês, né? Segunda-feira, 3 de junho de 2024 E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera No Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Jardim Alice Olha como cresceu, como cresceu É, Jardim Alice, JK123, né? E por aí vai, né? Obrigado, Jardim Alice, pela audiência, gigante, gigante Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio aqui da TV Leste, na Vila Rica Mostrando em destaque os bairros Santo Antônio e Altinópolis Que chamamos cariojamente de Tinopão A temperatura pode chegar a 29 graus Está baixando, graças a Deus, né? Todo mundo de blusa para a rua fora, fi Umidade relativa do ar, variante 52 e 86% Viva, governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio está cheio Misericórdia Misericórdia Viva, governador Valadares